Existem muitos motivos que fazem a gente não ver diferença nenhuma no nosso desenho atual, mesmo depois de muito tempo. E alguns deles são mais fáceis de identificar e correr atrás pra dar um upgrade logo de cara. Eu sou a Mack e trouxe 5 motivos que podem estar te impedindo de evoluir o seu desenho. Um dos motivos mais comuns é não dar o tempo certo pras coisas acontecerem. E no caso de aprender a desenhar super bem, vai levar alguns anos aí, mesmo se você fizer tudo certinho. Ter isso em mente já é uma grande ajuda porque você evita ficar se cobrando muito e aproveita mais a jornada. E entender que o progresso vai vindo aos poucos e que em alguns meses as mudanças podem ser tão sutis que você pode nem perceber que evoluiu, já deixa a gente com menos peso pra seguir a nossa trilha com mais conforto por mais tempo. Quando eu fiz o meu primeiro personagem, eu nem pensava sobre trabalhar com isso. Fazia apenas por diversão mesmo. Então, durante muitos anos, eu mantive a chaminha acesa só pela empolgação de estar desenhando e conseguindo criar qualquer coisa. Cada novo desenho torto era sempre uma vitória pra quem só sabia copiar. Hoje as coisas ainda não mudaram, a chama continua do mesmo jeito, e o que ajuda ela a ficar ainda mais forte é conseguir olhar pra onde eu finquei aquela bandeirinha de start lá atrás e ver que hoje, mesmo que no meu passo mais lento, tá tendo resultado. Então não desanima e bora pro motivo 2. Ficar apenas consumindo o conteúdo talvez seja um dos motivos mais fortes pra um progresso mais lento. E digo lento porque tem uma parcela boa de aprendizado também que vem ao longo do tempo só de ver muito conteúdo. Pelo menos comigo acontece assim. Mas aqui é importante ter consciência de que colocar em prática é muito fundamental. E isso precisa ser feito bem mais do que assistir conteúdo. Minha primeira experiência com isso foi quando eu fiz pela primeira vez um desafio de fazer um desenho por dia durante o mês inteiro. E só a partir daí que eu comecei a notar a importância de desenhar com frequência. Comprei e fiz também alguns sketchbooks na época, que são cadernos de desenho, e de lá pra cá eu nunca fiquei sem desenhar por muito tempo. Praticamente todo dia eu rabisco alguma coisa pra não enferrujar. Críticas de menos ou em excesso também com relação ao seu próprio trabalho pode atrapalhar bastante progresso. E claro, como pra tudo ou pra quase tudo na vida, o equilíbrio parece sempre a melhor opção. É preciso sim saber onde tá ruim, o que podemos fazer pra melhorar, mas também é preciso ficar longe de não fazer nada porque não tá perfeito. Lembre-se de que as coisas levam tempo pra evoluir, e que às vezes você nem tá observando direito o quanto você já percorreu pra chegar onde tá. Pra tentar se conectar um pouquinho com essa evolução, tenta revisitar alguns trabalhos antigos e comparar com o seu desenho atual. Isso geralmente rende boas expectativas, assim, pelos próximos trabalhos, porque você consegue ver que houve progresso. Estar na zona de conforto é ficar fazendo só aquilo que já tá fácil de resolver. É onde a gente não estuda mais, não se desafia, e repete sempre os mesmos padrões depois de muito tempo. Você começa até a sentir que já tá uma atividade mais chata e monótona também. O cuidado aqui é só pra não confundir as coisas, e estar alinhado com os seus objetivos, e com o que você precisa fazer pra evoluir. De repente você tá satisfeito em estar na sua zona de conforto e tudo bem. Eu às vezes gosto de estar nessa posição quando eu pareço estar me cobrando demais. Então eu me dou essa liberdade, e depois de um tempinho eu já me empolgo de novo e volto a fazer o que tem de ser feito de acordo com o que funciona pra mim. Mas é sempre bom estar ligado no motivo da sua zona de conforto, que às vezes a gente nem percebe que tá nela. Então vale ligar o sinal pra tentar saber quando agir. Ir atrás de novas informações é super importante. E com a internet essa busca fica um pouco mais simples. Um pouco mais simples porque, ao mesmo tempo que temos acesso a todo tipo de informação, ainda é difícil saber o próximo passo que a gente tem que dar. Então tem que rolar uma paciência e persistência e você vai fazer isso sozinho como eu faço ainda hoje. Dá pra aprender com vídeos no YouTube, cursos, podcasts, workshops, eventos online, livros e outros meios também. E hoje me anima muito a ideia de comprar livros pra ler sobre o assunto. Pra quem tá nessa jornada sem dinheiro, tenta aprender com vídeos de tudo que é canal. Sempre tem alguma fagulhinha de informação ali que a gente consegue trazer pro nosso dia a dia e acrescentar no nosso trabalho. E aliado a isso, você vai pegando PDF de desenho pra estudar também. Tem uma lista de livros em domínio público que o artista Marco Alvarez fez e tá aí pra todos os artistas que querem estudar baixar gratuitamente. Acho uma boa combinação. Talvez assim, lendo conteúdos bem técnicos, mesmo dos mestres, ajude a fazer mais sentido algumas informações soltas que a gente vai vendo em vídeos aleatórios pela internet. Bom, pra hoje eu pensei nesses cinco motivos que podem fazer os nossos desenhos antigos comparados ao atual não mudarem nada, mas eu sei que tem vários outros que você pode contribuir deixando aí nos comentários também. Quem sabe não rola um novo vídeo com mais algumas. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!